Hey galera, meu nome é Jason e estamos começando aqui mais um Fala Mas Desenha no Instinto Mangaka Então bora pra esse monólogo aqui com a minha câmera Música Antes de começar o vídeo que vai falar sobre cenários Que é um tema que eu gosto bastante, que eu particularmente adoro desenhar cenários Mas é algo que eu vejo que os quadrinistas brasileiros Sobretudo esses aspirantes, né, que é o conversa que eu tenho mais contato Eles não exploram tanto, talvez Enfim, mas antes de começar o vídeo, vamos passar aqui aquele recado básico que eu sempre passo Talvez vocês tenham reparado que no final de todos os vídeos a gente tenha rodado essa vinheta Isso, essa vinheta pertence a Frederator Network Que é uma network Ah, jura? Ela me chamou pra fazer parte desse grupo É muito bacana porque essa network em específico é uma das poucas Talvez a única network específica pra artistas no sentido de desenho, de animação De speed drawings em geral, na verdade um dos encarregados da network Ele me achou, que é uma network americana Ele me achou através do speed drawing do Dragonborn, né, do Dova King, do Skyrim E ele se amarrou e viu um e-mail E a parte mais interessante A Frederator é um estúdio que junto com a Cartoon Network Fez várias obras famosas E um dos exemplos que me explodiu a cabeça na hora que eu vi É o Hora da Aventura Aventura vai começar Mas eles também são responsáveis por padrinhos mágicos, cara Então eu tô no grupo dos caras que fizeram isso E é incrível pro canal ter conseguido esse reconhecimento E nessa network também estão alguns canais famosos Não tão conhecidos porque a maioria é de animação americana Mas tem um que eu particularmente sou muito fã Eu assisti todos os vídeos Eu baixei todos os vídeos e assisto direto Que é o Simon's Cat, cara Eu adoro os vídeos Não sei se vocês conhecem Se vocês não conhecerem eu vou deixar o link aqui Porque vale a pena E agora ele é meu parceiro de network Estamos no mesmo canal aqui E é claro que a gente ter sido chamado pra participar dessa network É mérito de vocês É mérito meu também por ter feito um bom trabalho Mas é mérito de vocês por ter ajudado o canal a crescer Ter comentado, curtido, divulgado os vídeos Isso faz o canal crescer, faz ele chamar a atenção Eu tenho que agradecer a vocês por isso E é isso aí, vamos partir pro vídeo Até porque eu tenho que começar a desenhar aqui Então como eu disse, eu quero falar sobre cenário Que é um tema que as pessoas que fazem quadrinhos Costumam deixar um pouco de lado Não é nenhuma questão de não gostar ou algo assim Às vezes é Mas é porque normalmente quando você está começando a desenhar Você não treina muito o cenário Você fica muito apegado a fazer os personagens A criar eles e tudo mais Inclusive eu estou fazendo um personagem aqui agora Um personagem que vai aparecer numa das próximas edições de Hooligan Vai demorar um pouco Porque eu estou desenhando um pouco a frente para garantir que eu não vou atrasar Mas enfim Os artistas eles ficam muito mais apegados em criar seus personagens Desenhar os personagens Aprender a fazer expressões e todas essas coisas Que eu até já passei no canal Nos dicas de desenho E acabam deixando de lado um pouco o cenário Porque o cenário é uma coisa muito mais complicada de você fazer do que um personagem Porque envolve perspectiva Conceitos de cópia da própria realidade Quer dizer, o que é um cenário? O cenário engloba tudo Ele vai englobar desde um prédio a uma casa A um castelo Um avião Um carro Uma mesa Uma cadeira Uma câmera Um sofá Um guarda-roupa Armário Geladeira Porta Tudo Qualquer coisa engloba esse cenário É uma É um vasto conjunto de objetos e de coisas que englobam o cenário E você é impossível Você é impossível não E é impossível você Aprender a fazer tudo isso Mas É algo muito importante dentro da sua história o cenário E por mais que não pareça Às vezes as pessoas não reparem Talvez porque os personagens Eles realmente chamam mais atenção Eles estão na frente da cena Eles estão Eles gritam dentro da cena E a expressão deles A fala deles Tudo mais que vai rumando o leitor E o cenário às vezes fica só como realmente um plano de fundo Que está ali para garantir que não vai ficar um espaço em branco E muitas vezes o próprio leitor não repara E talvez esse seja um dos motivos Das pessoas que vão desenhados Quando eles estão começando Eles não pensarem tanto em fazer o cenário Ou terem até preguiça Porque é algo trabalhoso em relação a desenhar os personagens O cenário ele chama menos atenção E ele é mais trabalhoso Mas nem é sempre isso Esse caso de que o cenário Ele chama menos atenção Porque se você pega cenários mega detalhados Por exemplo, nas obras do Taki Shobata Você pega como Death Note Como Pakuman Agora ele está lançando outra Mas tem outras dele Como Why You Need Skill E várias outras que ele desenha Você vê o cenário Claro que boa parte às vezes é mérito dos assistentes Mas o cenário é incrível Então você repara no cenário Ele faz parte Você olha Nossa Pelo menos eu olho muito Talvez eu seja suspeito para falar Porque eu sou desenhista Então eu vou reparar nessas coisas Que às vezes o leitor Mais casual Ele não vai reparar Mas se você está vendo esses vídeos E você é um desenho Você também talvez você repare E se você repara Não sei Se você vai sentir toda essa empolgação De Nossa que maneiro Eu quero fazer um cenário assim Detalhado assim E eu acho legal ter isso Porque é um a mais Se você está interessado em fazer cenário Você já tem um diferencial Da maioria Porque como eu disse Boa parte dos quadrinhos que eu vejo Independentes brasileiros Eles carecem muito De cenário E ou quando tem cenário É uma diferença muito grande Entre a qualidade de desenho do personagem E a qualidade de desenho do cenário Eu posso comparar o cenário Como o baixo em uma banda de rock Quer dizer Ninguém repara no baixista Mas se você tira ele A música se perde Ela vira outra coisa E não fica tão legal E no quadrinho a mesma coisa Um quadro com cenário Um quadro sem cenário Eles têm diferenças absurdas Por mais que às vezes Pareça que não Por mais que às vezes o leitor Vai passar e ele não vai parar E fala Nossa que cenário da hora Muitas vezes vai Vai sim Mas boa parte das vezes não Porque tem a trama acontecendo Tem todo um caminho Que o olho do eleitor faz Ao longo da sua página E às vezes ele Isso envolve não parar no cenário Para reparar mesmo Até pela velocidade de leitura De cada pessoa Mas o cenário Ele não é só um plano de fundo Na história Ele tem sua importância E ele tem certos momentos Onde ele é usado Como artifício Para o próprio caminhar da história Para o próprio ato De contar a sua história Ele pode auxiliar nisso Não só sendo algo bonito Para estar no fundo ali Para dizer que você é mais caprichoso Ou que você é mais detalhista Ou qualquer coisa Quase que eu falo uma palavra Alguns casos Você pode usar o cenário Com o objetivo Que é o objetivo principal dele Que é mostrar Onde a sua história está se situando Afinal você não faz a história Num limbo Num meio de um nada Eu estou sem saber Onde é que eu estou Você vai representar Um personagem de corpo inteiro Ele tem que estar Em algum lugar Em alguma coisa E às vezes é importante O leitor saber Onde que essa história Está acontecendo Quer dizer Eles estão caminhando Eles estão assustados Eles estão onde? Num cemitério Num hospital Está à noite Está de dia O que está acontecendo Qual é o ambiente Por que eles estão assustados? Enfim Estão numa floresta Escura Macabra Só cajo eles Só matagal Enfim Então mostrar isso Ajuda o leitor A entender O que está acontecendo E ter uma melhor compreensão Da sua história E vai muito além De você só dizer Ah eles estão assustados Aqui está eles Com cara de medo E falar Ah tem um monstro vindo Olha o bichão Vindo moleque Só você mostrando o cenário Ele já transmite Até o leitor Sentir um pouco Daquele terror De repente Que os personagens Estão tendindo Estou dando esse exemplo De terror Porque realmente É algo que engloba Muito toda a visão Da coisa Mas existem várias Outras coisas Se o personagem Está num lugar alto Por exemplo Como você representa Que o lugar é alto Você tem que fazer De repente Uma perspectiva Onde vai mostrar As coisas que estão Lá embaixo E vai estar tudo Meio pequeno Enfim Essas coisas Vão dar uma noção Maior Para o leitor Poder entender O que você está Representando O que está acontecendo Na história E esse é o objetivo Central realmente Do cenário Mas ele pode ser usado Também como artifício De passagem de tempo Eu vejo muita gente Utilizando assim Muitos quadrinhos Utilizando ele Então quer dizer Você quer representar Que o tempo passou De determinado Quadro Para determinado Quadro É uma coisa complicada Passagem de tempo Nos quadrinhos E o cenário Ele ajuda muito Muito mesmo Nisso Quer dizer Você faz o personagem Aqui Ele conversando Com alguém E daí ele se despede E aí você quer Demonstrar aquele personagem Chegando em casa Se você só Se despedir Nesse quadro E no outro quadro Ele está Abrindo a porta Por exemplo E olha que a porta Já é um cenário Já envolve isso Mas ele está chegando Em casa Às vezes O leitor pode ter a impressão Tipo a casa dele Logo ali Eles pararam Na frente da casa dele Ele virou e entrou E se você coloca Um quadro Por exemplo Mostrando a cidade Não necessariamente Aquele cenário Ele precisa estar Envolvendo o personagem De alguma forma Ele só precisa estar Contextualizado Dentro daquela cena Daquela história Então vamos supor Eles se despediam No quadro 1 Aí no quadro 2 Você tem uma cena Panorâmica da cidade Por exemplo Com o entardecer E aí no quadro 3 Ele está chegando Você pode mostrar A casa E ele meio de longe E já com o céu Mais escuro Isso demonstra Uma passagem de tempo E você não precisou Mexer no personagem Para fazer essa passagem de tempo Simplesmente com 3 quadros Um com o acontecimento E 2 quadros Focando mais no cenário Do que no personagem Você consegue representar Que anoiteceu Então teve uma passagem de tempo De ele indo até a casa dele Isso já mostra Que a casa dele Não fica perto dali Então além da passagem de tempo Você tem uma noção de espaço Que eu nem tinha pensado em falar Mas agora dando um exemplo Eu percebi que dá isso também O cenário Ele ajuda a construir tudo isso E é isso galera Eu espero que vocês tenham conseguido entender A importância de você fazer um cenário De você aprender a fazer um cenário Para poder colocar na sua história Para poder contextualizar melhor a sua história Para poder perceber Você mesmo Entender onde a sua história se passa O mundo onde ela se passa Até se você quer ser um profissional Isso vai ser muito útil na sua carreira Porque é um algo a mais Quer dizer Não importa o que você vai fazer Por exemplo Vamos supor que você quer ser um Concept artist De games Por exemplo E você imaginar Não preciso fazer cenário Eu preciso fazer personagens E tal Mas em determinado momento Pode ser que alguma empresa Te ofereça algum serviço Onde você vai ter que fazer O personagem E o cenário E se você não souber Fazer o cenário Provavelmente esse serviço Vai para outra pessoa E você vai perder a oportunidade Então O cenário é algo Trabalhoso de se fazer É algo chato até Pode ser divertido Quando você cria gosto Pela coisa Se tornar um pouco algo divertido Mas é um pouco cansativo Então por conta do nível de detalhes Por conta de você ter que usar Muita régua Muito conceito de perspectiva É muito técnico Você fazer um cenário Mas é algo muito importante E que realmente Você pode criar um gosto Por desenhar aquilo Por depois ver o trabalho O ponto e falar Nossa Que da hora Fui eu que fiz O cenário é útil Para qualquer desenhista E eu espero que esse vídeo Tenha mostrado Um pouco disso Para vocês A minha câmera amiga Chiriu amigo Ela Deu um bug Então salvou O final do vídeo Eu acabei perdendo ele Vou vir aqui De uma forma Um pouco mais esculhambada Mais livre Para fazer o final do vídeo Aqui E dar um recado Para vocês Se vocês quiserem ver Informações mais detalhadas Sobre o cenário Do que eu disse aqui no vídeo Tem um post no site No extintomahk.com Que fala mais detalhadamente Sobre isso Eu vou deixar o link Aqui na descrição Você pode clicar E já ir direto para lá Então é isso galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Curta, comente Compartilhe o vídeo Principalmente com aquele Seu amigo Que tem preguiça De fazer cenário E é nóis galera Falou Spider-Men Spider-Man Spider-Men Does whatever a spider can